Agora, Alê, botar a cabecinha no lugar, né? Futebol ele tem. Mas você sabe que eu acho que tem jogador que não adianta você querer mudar o jeito do cara. É melhor você entender ele, tentar trazer ele pra você, do que fazer diferente. O Galo já teve comandante que barrou o Cazares. Já falou, não, aqui, desse jeito, eu não quero ele comigo. Eu quero o Cazares comigo. De preferência, eu indo com ele no lugar que ele golva. Vai em qualquer lugar? Porque eu quero ganhar o cara pra mim, cara. Ah, entendi. Porque, assim, o Cazares, ele não vai ser o Ricardo Oliveira, ele não vai ser o Cacá, em termos de comportamento. Ele vai ser o Cazares. Dá pra aproveitar o Cazares assim? Dá. Dá pra aproveitar. Se você tiver habilidade, se você tiver ali aquela malandragem no bom sentido, você aproveita o Cazares assim. Agora, que ele não vai ser um santinho, isso ele não vai. Pode esquecer. Agora, quando ele tá motivado, quando ele tá afim, quando ele tá na pegada, pô, aí ninguém segura o homem, né? Já falei aqui. Não, né, Ale? Já falei desde o começo do ano aqui. Esse menino é um fenômeno. Tá pra com. Então, é claro. Obrigado.